O que você tá fazendo, Rick? Sai daqui, cala a boca! Não acredito que você tá fazendo falcatrua sem me chamar, cara. Não tem falcatrua nenhuma, Gorda. Isso aqui é um trabalho honesto, não pira. Gente, olha que coincidência da vida. Eu acabei de trazer minha lunetinha pra cá. Sai daqui, Violeta, vaza! Ah, não quer me ajuda? Então deixa! Não precisa... Eu te conto então, garota. É a Eleonora que tá dando em cima daquele cara. O seu lupés pediu pra investigar pra ver se é verdade, se o cara tá dando em cima dela. Ah, então ótimo, porque eu posso ajudar, que eu sou amiga da Eleonora. É amiga da Eleonora, garota. A Eleonora cansa de dizer que você é pilantra, mau caráter, que você ama vergonha pra humanidade. É sincera, cara. É minha amiga sincera. Mas olha, Jorjão, muito obrigada, tá? Mais uma vez... Ah, e desculpa, né? Porque não sei o que me deu. Tava muito calor, resolvi tomar um banho, né? Aí tá, 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 tá. Botei a toalhinha, a toalhinha escorregou. Imagina, imagina, dona Leonora, imagina, imagina, eu não vi nada. Quase. Quase nada. E vem cá, diz uma coisa, não quer entrar e testar a banheira pra ver se consertou mesmo? Dona Leonora, o seu marido deve estar chegando, eu não quero que ele pense coisa errada. Ele não pensa, não, gente. Mas olha pra da senhora ficar solteira, pode me ligar que você já tem meu telefone. Ai, gente, eu vou ligar. Olha que lindo, hein? O que é? Ora, ora, ora. É muito salafrária, meu Deus. Salafrária o quê? O que vocês estão fazendo aí? A gente tá fazendo um safári na vila atrás de bichos peçonhentos e ordinários. Que, achei o... Palhaço, vocês estão me espionando, é isso? Nós estamos trabalhando, pesquisando a reprodução das jararacas. E o Animal Chef está fora do ar, então nós estamos espionando na versão original mesmo, no habitat natural deles. E aí, então eu vou dizer um recadinho pra vocês, olha que eu sou pequenininha. Olha a jararaca. Você, olha a jararaquinha, ó. Viu a jararaquinha? Eu vou dizer uma coisa, eu também vou dar aqui um habitat natural pra vocês dois, se vocês continuarem de palhaçada, sabe qual vai ser o habitat? Olhinho da rua, coisa linda. Vão os dois pegar os paninhos de bunda e vazar, tá? Me errem, seus palhaços. As jararacas, jararacas. Cuidado natural da jararaca. Tá pegando o Jorjão com certeza. Não sei se tá pegando, mas que ela quer, ela quer. Acho estranho, porque esses dias eu encontrei ele ali atrás, no beco, me esfreguei inteira na parede do chatisco, querendo dar pra ele e ele não quis. Ah, claro, o cara vê você num bequinho escuro, encurralado, vê, acha que é rato e corre. Tem coisa aí, Richard, tem coisa aí.